E aí galerinha do canal de Rondônia para o Mundo Belezinha com vocês meus amigos Graças ao bom Deus estou bem E é o seguinte Eu estou com o vídeo pronto aqui já Estou fazendo essa parte de abertura Do macuco azulona que eu filmei Em puleirada Já vai estar logo aqui na frente Nas imagens né E eu quero dedicar esse vídeo aí para o meu amigo Francisco Calvongava, Matheus Também ao meu amigo Zenério E ao meu amigo Klebe lá dos Estados Unidos Beleza Curte aí e comenta aí no vídeo aí Mas fica aí com as imagens Beleza meus amigos Pessoal eu estou aqui no mato E está tardezinha E Eu estou aproveitando que eu vim Aí de dia eu piei Uns ossos passarinhos Agora é boquinha da noite aqui Então eu vou aproveitar E tentar fazer uns vídeos aqui Uns macuco E nesse horário Já tem puleirada aqui Aí eu marquei um azulona ali Entendeu E eu vou filmar para vocês Vou colocar aqui no canal Fechou Para você que não Não é inscrito no canal Se inscreve aí Dá aquele joinha Compartilha os vídeos Comenta Dá aquela força aí para nós Mas fica aí com Com as filmagens aí Beleza Amigos aí ó Só escuto Barulho Escureceu Só está o breu Vou ligar a lanterna aqui Para Para vocês verem agora Beleza Então vamos lá Vamos entrar aqui Porque ele piou bem Nessa Nessa retinha aqui Entendeu Vamos Vamos aqui com cuidado Para nós Ir devagarzinho Nós chegar lá no bichão Beleza Beleza Tentei achar Um carijol ali Mas Não consegui E Mas é isso aí Estou mandando aqui Galera Amigos Acabamos de achar ele aqui Aí eu vou mudar a câmera Tá Para Dar aquele zoom Beleza Vamos Vamos mudar a câmera aqui Galera 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 Vamos lá. Vira aí que cena maravilhosa, vira aí o jeito que ele empolerou aí, com a serrinha ali em cima do cipó, na visão da gente era com os pés mesmo ali, com os dedos que ele ia se enroscar ali, mas me surpreendeu. Mas é isso aí, muito obrigado aí por cada um que assistiu, beleza? Mas estamos juntos aí meus amigos, e muito obrigado aí por assistir, comentar, compartilhar, beleza? E ficam com Deus. E não se esquece galera, Deus no comando sempre.